Como é que é maltinha daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos a um pequeno vlog em que o Rick vos vai anunciar o que vai acontecer amanhã vocês já devem ter visto na thumbnail e no próprio título do vídeo eu fui convidado para estar presente no lançamento oficial da Xbox One no edifício da Microsoft na zona do Oriente no Parque das Nações amiguinhos passado 9 meses aí vem a tão esperada esta menina que está aqui ao lado a Xbox One passado cerca de 9 meses ela vai sair finalmente em Portugal o que quer dizer que provavelmente ainda não sei vou esperar pela apresentação da manhã o que provavelmente nos dará acesso a um mercado nacional comprarmos em português num mercado nacional com uma store também em português ela já existia mas era no Brasil e estava em reais eu cada vez queria comprar algo na store teria que me dirigir a mudar a língua para espanhol ou para francês para o conseguir comprar essencialmente o que é que vai ser feito amanhã amanhã vai ser o pequeno evento aliás o evento do lançamento da própria Xbox One em Portugal onde vão ser passados algumas imagens onde vai provavelmente haver algum discurso tipo discurso provavelmente pelo André Cardoso que é responsável pela unidade de negócios da Microsoft ou pelo próprio Alexandre Mestre que é gestor do produto Xbox dentro da própria Microsoft. amiguinhos irá provavelmente passar lá vão passar provavelmente alguns vídeos por lá novidades dos próximos jogos que aí vem vão ter provavelmente também algumas consolas expostas para demonstração para as podermos usar e experimentar vocês já viram o unboxing no canal do Rick que eu vou deixar na descrição deste vídeo também o unboxing deste Xbox One e o Rick foi convidado para fazer de quê? Para fazer de pivô de entrevistador é algo que eu nunca fiz eu sei trabalhar com o público já tive em várias XL Parties onde não tive qualquer problema de fazer qualquer tipo de trabalho relativamente ao público e lidar diretamente com o público mas o que nós vamos fazer amanhã é uma coisa totalmente diferente o evento vai ser transmitido em direto no meu canal provavelmente das 10 ao meio dia que é a duração do próprio evento eu digo provavelmente porque é uma experiência logo à noite ainda vou fazer algumas experiências com a pessoa que me convidou que é o Tomassa um grande obrigado para ti e um grande abraço da Velocity Studios fui convidado por eles para estar lá para ouçar o próprio evento e para o transmitir em direto para o meu canal provavelmente não provavelmente não irá mesmo ser feito depois um vídeo uma espécie de uma reportagem sobre o que aconteceu no evento com os melhores momentos eu vou estar com o microfone na mão vou entrevistar pessoas vou entrevistar também André Cardoso responsável pela unidade de negócios da própria Microsoft vou entrevistar Alexandre Mestre que é o gestor de produtos Xbox One aliás Xbox lá no próprio evento vou ter 10 minutos com cada um ou 10 minutos com os dois algo assim do género e isso irá passar em direto se tudo correr bem porque é uma câmera profissional que tem a possibilidade de transmitir stream direto para onde quer que seja para a Twitch para o YouTube vamos transmitir direto para o meu canal ou tentar vamos fazer algumas experiências logo se isso não correr bem amanhã não irá existir live das 10 ao meio dia se correr bem vocês vão ter o meu canal das 10 ao meio dia não sei como é que vai funcionar em termos de velocidades de internet local não sei como é que se vai processar a própria live se vai ter momentos mortos se não porque são duas horas eu vou tentar tentar sempre interagir convosco vai o grande dizer comigo também para me dar uma ajuda provavelmente ele vai lá estar com o portátil para podermos ver também as vossas questões onde é que vocês entram eu vou vos pedir para vocês passarem na descrição deste vídeo vocês vão ter lá o link para uma imagem vai para o meu Facebook e vocês lá vão deixar perguntas que gostariam que o Rick fizesse como devem calcular vocês vão deixar imensas perguntas é impossível perguntar tudo em 10 minutos de entrevista eu vou dar uma olhada pelas perguntas e provavelmente escolher as mais interessantes onde eu vou responder eu vou dizer o vosso nome de quem é que fez a pergunta e vou fazer a pergunta e ela vai ser respondida por um dos dois responsáveis quais o Rick vai entrevistar amiguinhos isto para mim tudo é uma novidade eu espero que corra bem vocês sabem que o Rick adora embarcar em novos projetos no canal e este é mais um projeto que poderá trazer em um futuro muito risonho para o canal e com novidades acima de tudo relativamente com o que nós gostamos que é gaming e consoles de amiguinhos por isso não se esqueçam passem na descrição tem lá a imagenzinha para o Facebook deixem lá a vossa pergunta pensem não deixem qualquer coisa façam perguntas interessantes para que o Rick possa escolher algumas delas para levar a falar no vosso nome e dizer olha este fã que se chama entre aspas André Martins deixou a seguinte pergunta e depois eles vão responder por isso amanhã estejam atentos no canal quem estiver acordado claro que às 10 da manhã já muitos de vocês estão acordados têm que estar são 10 da manhã das 10 ao meio dia iremos estar a transmitir provavelmente em direto no meu canal eu espero bem que sim corra bem logo à noite vamos fazer testes eu espero bem que as coisas corram bem amiguinhos espero que vocês tenham gostado de novidade o Rick está sempre envolvido em novos projetos e este é mais um projeto para o canal e vamos ver como é que vai correr certamente irá correr bem que eu gosto de abraçar gosto de abraçar bem estes projetos novos amiguinhos conto com aquele vosso apoio aquele like muito forte neste vídeo para dar um apoio não se esqueçam de deixar a vossa pergunta podem também deixar comentários aqui neste próprio vídeo e fiquem atentos amanhã ao canal porque provavelmente iremos estar a transmitir em direto espero que vocês tenham gostado da novidade vão ter xbox one para comprar em portugal o evento vai ser amanhã se a live não correr bem eu vou trazer da mesma uma pequena reportagem com montagem feita pela valícia de estudos aqui para o canal para vocês verem tudo o que se passou por lá e não perder nada fiquem atentos também ao meu instagram ao meu facebook e ao meu twitter que eu vou lançando fotografias amanhã também do evento por lá que está tudo aqui na descrição nas minhas redes sociais amiguinhos vou ficar por aqui não vou alugar mais este blog hoje tivemos UFC no canal passem pelo canal tivemos UFC uma série nova que vocês pelos vídeos gostaram imenso e vemo-nos por aí vemo-nos amanhã ao meio da e meia vai sair um vídeo normal do canal e às 8h30 vai sair outro ok amiguinhos com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado e aí